Sim, eu na minha secretária, no sítio onde eu trabalho, tenho uma morando, onde tenho sempre alvos privados que eu quero atingir. E um desses alvos que eu tinha e tive durante muitos anos foi o alvo financeiro para o meu salário. E andei muitos anos com esse alvo à minha frente, só que esse alvo nunca era atingido. Não sabia bem porquê, mas o que é que acontece? Eu, durante uma determinada hora do dia, eu acompanhava com determinadas, eu reunia-me com determinadas pessoas que não eram da igreja. E o que é que acontece? Sempre que eu saía do pé dessas pessoas, o Espírito Santo contendia comigo. E eu era obrigada a arrepender-me, porque de facto havia conversas, conversações que eram um pouco próprias de uma pessoa que se diz cristã. E então no final deste ano, no ano 2011, eu determinei, não, acabou. Eu vou deixar estas companhias, vou deixar estas conversações, porque eu sou uma pessoa cristã, então se sou cristã, quero ser a 100%. Então, nem passado nem três semanas, a minha patroa chama-me ao gabinete e diz-me que eu vou ser aumentada. Então, qual era o aumento? Era precisamente aquele alvo que eu tive na minha frente durante tantos anos, que queria que fosse atingido e que não consegui, e fui aumentada precisamente para esse alvo. Então, o alvo era mesmo de Deus. Eu é que estava a fazer com que esse alvo não fosse atingido, porque andava com companhias que não devia. Eu gostaria de dizer a todas as pessoas, que se dizem cristãs e que são cristãs, que escolham muito bem as vossas companhias, porque muitas vezes é um ratinho que vai roendo, 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 e nós não sabemos porque é que não atingimos os nossos alvos, porque é que as coisas não acontecem, e de facto há sempre um impedimento. Obrigado.